A bailarina que foi uma das pioneiras da dança moderna no Brasil, incorporando a liberdade e o improviso em seus movimentos. Um artista, ele não pode ser fechado, ele não pode só ir num caminho. O caminho é muito grande, ele é largo, ele vai para tudo que é lado, e esses lados têm que ser explorados. Figuras da Dança, com Buti Rachu, aqui no Canal Curta. Obrigado.